Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcaro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve pra te inscrever, não paga nada. E dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos, ó, porque tem que ser maluco pra comprar esse canal, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, o vídeo de hoje tem oferecimento de loja do mecânico, autotroca, multilaser, maxitintas e mineiro autopeças. Então pessoal, hoje começamos aqui a mexer no nosso Vectra, Vectra do leilão aí que foi arrematado pela bagatela de R$1750. Esse aqui é um Vectra CD, R$1997, motor 2.0, o que que ele não destrói o carro? Ó, motor 2.0, 16 válvulas, tem essa nossa joia. E ele tá parado desde 2012. É, 10 anos parado. 10 anos parado. E galera, no vídeo de hoje, vamos ver se eu comprei um carro ou um monte de lata. O que que tu acha? Será que vai funcionar? Eu acho que é um monte de lata. Pra funcionar, tem que ser um... pra ser um carro tem que funcionar, né? Não vai funcionar não, mas vai funcionar. Você não leva a sua, não. Pode funcionar, tu acha que é? Eu acho. Não, eu acho não, tenho certeza que vai funcionar. Então galera, no vídeo de hoje, vamos tentar fazer esse carro funcionar. Olha. É, a gente já olhou, tem óleo aí no cárter, né? Tá bom de óleo. Ó, tá bom de óleo, tá novinho o óleo, rapaz. Não, mas tá preto, tá preto. Sim, não, mas olha aqui. 10 anos parado, dá um barro, ó. Matei óleo. Tem o papel da troca de óleo aqui, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Cara, esse carro por dentro tá um nojo. Só que a gente ainda vai ter que dar um trato geral. Tá um cheiro de xixi de gato aqui dentro. É, então tá aqui o papel da troca de óleo, galera. Já dá pra saber a quilometragem do carro aqui, ó. Então, ele tem 194 mil quilômetros. É... Eu acho que é 194, sim. E foi usado um óleo 1540. Deixa eu ver aqui a data. Vamos ver a data. Dá pra ver a data aqui também, ó. 6 do 9 de 2012. Foi trocado. Então, ó. 6 do 9 de 2012 foi trocado o óleo desse carro. Ih, olha aqui. Me enganchei no friso. Arranquei o friso fora. Olha aqui. Estraguei o carro, arranquei o friso fora. Me enganchei no friso. Então, pessoal, ó. Vamos primeiro, antes de virar a chave do carro, vamos trocar o óleo aí, ó. Então, vamos botar o óleo 1540 Cedel. É, como ele tava usando 1540, vamos seguir no 1540. Vou botar filtro novo. O que mais tem aqui, ó. Aqui o líquido pra embreagem. É, claro. Líquido de freio, né? Que é embreagem hidráulica, né? A gente tá sem embreagem no carro. Vamos ver se a gente consegue sangrar, ver se vai funcionar embreagem. Sem embreagem não dá pra andar, né? E mais? É, mais uma bateria. Botar a bateria no carro. É, aditivo e água desmeralizada aí. Porque tá tudo seco o sistema aqui, ó. Primeiro lugar, vamos levantar ainda. Primeiro, vamos levantar no elevador agora. Vamos, é. Vamos baixar o óleo aí já. Então não, vamos fazer isso. Senão não tem graça. Então o Kiki já vai botar aí nas sapatas do nosso elevador Forte G. É, elevadorzão. Galera, ó. Pra quem quer ter um elevador em casa, ó. É, não precisa nem ter rede trifásica. Esse aqui é monofásico. Então, ó. Liga na tomada aqui, ó. Dois pininhos, liga o elevador na tomada. É que o cara quer ter um elevador em casa, não precisa fazer trifásica, instalação, né? É coisa boa. É, elevador Forte G. E, ó, tá presente aqui hoje também nosso amigo Eric. Em vez de funcionar o carro, né? O que que, dá o teu palpite, Eric. Acho que vai, acho que vai. Vai funcionar. Tá 10 anos parado, mas eu acho que vai. Não tá confiante. Será que, cara? A corrente tá boa, vocês viram o correio ou não? Vamos olhar, vamos olhar a correia aqui. Vamos olhar qual é a situação da correia. Ó. Cara. Olha com a letrinha aqui, ó. Não, ela não tá totalmente desgastada. Ih, não pode quebrar, cara. Não tá ruim, Eric. Dá até pra ler o Daico ali ainda, ó. Hum, foi isso que eu vim. Então, é, eu acho que, claro, pelo tempo, tá na hora de trocar, mas pra dar uma ligada que funcionar, né? Assim, ó, eu quero trocar essa correia, só que pra trocar a correia a gente precisa de uma ferramenta de fasagem pra travar os dois comandos. Então, eu vou comprar essa ferramenta pra poder trocar essa correia aí. E a ferramenta que ela vai aqui, assim, trava os dois, não deixa mexer os comandos. Molhozinho. Aí, ó. Pretinho. Pretinho. Pretinho, pretinho. E aí, será que tem podre embaixo desse carro ou não? Ah, a Vectra desse ano, desse ano é difícil apoderar ser. Tá com parado? Tá levantado. Beleza. Então, tá aí o Vectra no alto. Vamos tirar aqui? Vamos ver como é que tá a coisa aí. Não, não precisa nem tirar, tá aqui o bujão. Tá aí o filtro de óleo. O filtro de óleo do GM é do lado. Aqui, ó. Aqui, ó, não precisa nada. Tá aqui o filtro de óleo. O filtro de óleo do GM aqui do lado. Cara, não tá ruim por baixo, o cara ruim. Do lado tá bonito por baixo. Não tá ruim, ó. Onde é que tu vai, Kiki? Buscar namorado. Ah, vai deixar ver, Kiki. Vai deixar ver. Então, enquanto o Kiki vai lá buscar namorada, vai lá tirar o óleo do Vectra. Bom, já que o Kiki saiu agora, o Eric vai me dar uma força aí de câmera man. Câmera man. Vamos tirar o óleo aí, então, do nosso Vectra. Será que faz 10 anos que esse óleo... Ah, deve fazer porque o carro tava parado 10 anos. Não, deve. No mínimo. No mínimo. Certo, certo. Não, foi trocado em 2012. Tá ali, ó, papel. Ok, então 10 anos. Quantos mil quilômetros de ele ou não? 194. Tá alto, Jair. Amigo, o carro é 98. Preto. Preto, preto, preto. Olha as mãos. Minha mão. É bastante óleo, pelo menos, ó. É. Baixando óleo, acho que não tá. Tem bastante óleo. Não deve tá baixando. Bom, vou deixar correr bem esse óleo até parar esse fio aí de óleo. Pra ficar limpo, né? Senão bota óleo novo aí e já fica. Aqui, ali. Que isso? Que isso aqui, já é? Cara, morder o pneu. O bicho pegou aqui, mordeu só aqui, ó. Vem, mordeu e puxou aqui. Que isso, cara. Pneu realmente, eu acho que nem... Mordeu aqui, outro. Mordeu aqui, mordeu aqui, aqui. Que isso, cara. Tá todo destruído. Olha aqui. Esse cara não tinha como andar mais. Sabe o que é isso aí? É um borrachão? É. Isso aí foi um borrachão? Certo? É, cheiro é puro. Certo, é um borrachão? Cheiro é puro. Olha lá, o que é que é, Chevette? Bom, então tá aí o filtro. Agora o negócio é o nosso tirar. Ah, tem que ser com... Boa, Eric, quase saiu. Sério? Claro. Vai que tua mão é maior que a minha, cara. Saiu. Eric, é cheiro é forte, cara. Aí, tem que botar um troço ali, senão vai passar um pouco de óleo. Não, vai ver, porque já saiu ali também. Vai sair um monte aí, peraí. Vamos botar o... Eu tô forte mesmo, hein. Cheiro, Eric soltou um filtro na mão, cara. Ih, olha. Olha aí, olha aqui. Olha aí, esse óleo aqui. Meu Deus. Fala, deixa eu poder tirar. Deixa, deixa, aí. Bom, vamos botar então agora o filtro de óleo no lugar. Filtro novo. Vamos pegar agora. Vamos passar um dedo de óleo aí. Tem gente que fala pra encher o filtro. É pior, tem... Não tem necessidade. Tem gente que enche e tem gente que só passa o dedo. Não, não tem necessidade. Eu vi dos dois jeitos. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Tem carro que o filtro vai assim. Tu vai encher o filtro e vira tudo depois. É só pra... Ele vai encher o filtro depois de qualquer jeito, então... É só lubrificar isso aqui, viu? Proteção de volta no lugar. Filtro de óleo no lugar. Bujão recolocado. Agora é só baixar o carro. Bueno, então chegou a hora de colocarmos o óleo no nosso motor. Movinho. Movinho. Ué? Emperrada, parece. Que que botou virada a janela que saiu? Aqui de novo, cara. Vamos olhar como é que tá aqui dentro, cara. Não tem borra nada, né? Tchê, olha ali. O motor tá limpo, viu? Tá limpinho, limpinho. Tchê, não tá? Nem borra, parece ter, olhando. Não, não parece ter. Parece que tá limpinho. Ih, o óleo saiu lisinho, não saiu com borra nada no óleo mesmo. Esse vai quanto? 3 litros e pouco? É, é 4. 4? Acho que é 4. Tem que olhar aqui agora. Tem o filtro também. Bom, então o óleo já tá no lugar aí, colocamos 4 litros de óleo. Vamos ver agora se não tem um furo no radiador, alguma coisa assim, porque tá seco aí, né? Então, vou botar primeiro aqui, ó, 1 litro de água desmeralizada, vamos ver se ela vai sair em algum lugar, né? Então, coloquei agora aí, 2 litros de água desmeralizada e 2 litros de aditivo. Bom, agora vamos botar uma bateria. E vai chegar a hora da verdade. Ó, então encaixamos agora aí a bateria. Vamos ver o que que se ligou alguma coisa aqui dentro. Ligou ali bastante. Agora sim. Ó, ligou tudo aqui, cara. Não, peraí, peraí, vamos ver, ó. Olha, botei outra coisa no painel aí, ó. Tchê! Cara, que legal, cara, olha aí, cara. Tá funcionando até o computador de bordo, cara. É massa, tá louco. Ah, não, a troca de óleo é próxima, era com 194, ó. Ele tá com 190 mil, então ele foi trocado com 184. Só dois mil quilômetros só. Não, dez anos, claro, né? Tá, peraí, a bomba desse carro aciona quando a gente virar o arranque ou... Vamos ver agora, vira aí pra ver se vai... Nada, tem que ver se vai... Vira o arranque aí, vamos ver o que vai dar. Para. Ligou? Ligou. O ar-condicionado tá ligado, ó. Desligou, hein? Já jogou o neto ali, peraí, não é. Não, o ventilador, deixa no mínimo o ventilador aí. Tá desligado? Tá desligado, então bate o arranque. Desligou? Tá, mas virou bem o motor já. Tá precisando de um minutinho. Não, a bomba tá parada. Tá. Não, não, deixa ele girar bem, deixa ele girar bem. Não deve ter gasolina nenhuma, gente. Eu sei que não deve ter gasolina nenhuma. Apagou a luz do óleo, deixa eu ver ali. Apagou a luzinha aquela da injeção lá, já apagou, ó. Tá não, a do óleo. Não tem combustível, cara. Não tem combustível, sincero. Não tem combustível, tá com a bomba já trancada. Não, não tem combustível, então. Não tem combustível aqui. Bom, vamos botar uma gasolina aqui agora, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Para, 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 para. Vamos botar o carregador de bateria aqui agora. Então, ligamos aqui agora o nosso carregador de bateria. Vamos ver como a bateria já ficou mais fraca, né? Então, vai aqui. Vira aí, vamos ver. Para, 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 para. Para, para. Molhou as velas, molhou as velas. Pode parar com molhou as velas. Aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Que é esse? Olha o velo. Olha o gasolina! Não, esse óleo aqui. Deixa eu ver... Bom, agora a gente vai tirar aí as quatro velas. E vamos virar um pouco de arranque aí sem vela. Não é o que? Para, para. Subiu o óleo? Não. Vamos botar as velas. Tá, agora vamos botar as velas. Não, obrigado. Tinha óleo nas velas. Tinha óleo nas velas. Tinha óleo aqui, agora vai ficar. Zero? Zero, agora passou no esmeril. Passar mais um pouquinho. Você tirou uma, né gente? Tirei uma. Deixar. Cara, aparentemente não está subindo óleo ali. Essa aí tem um pouquinho mais de óleo dentro da câmera, mas não subiu mais óleo, entendeu? Ele só pegou a primeira vez porque não tinha óleo. Vai pegar dentro de dois segundos, pega. Eu não vou botar muito para não afogar. Olha esse motor. Vai encostar no chão e vai pegar. Ah, é. Vai, olha. Vai pegar. Vai. Não vira muito. Vamos ver o que vai dar. Vai, tá. Não, tá. Tem gapolina lá, mas já pegou ali ó. Já pegou. Não pegou. Não. Não tem no carro. Vai. Vai, vai, vai. Deu um BO, deu um BO, para, 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 né? Tirou óleo na cara, óleo? É, olha aí ó, soltou óleo pra todo lugar lado. Eu olho cara, olha aqui ó, soltou óleo por tudo aí ó. Eu olho, eu olho, eu olho. Ilumina aqui, aqui ó, olha. Ah, eu sei que que óbvio. Para, para, para. Cara, olha aí cara, se é certo, foi um litro de óleo fora aí. Dois litros, será ele aqui? Quase isso. Cara, o filtro veio errado. Olha aí, que longeira. Saiu uma paçoca, sei lá o que que é isso aí. E segue fazendo óleo. Galera, eu tava condenando o cara que tinha vendido o filtro errado, agora eu toquei aqui, fui ver. Olha aí, bota aqui a barracha. Agora sim. O Kiki matou a charada galera. Cadê o filtro? Cadê o filtro? O que que aconteceu então? Conta para a galera. Olha aí, o filtro que ficou borracha, duas borrachas. Filtro com duas borrachas não fecha. Pô, bota aí esse filtro agora que ele dá. Ah, não, 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 não. Então pessoal, o que que aconteceu aqui ó. Ilumina, boca aberta, tirou o filtro que estava aqui há mais de 10 anos e a borracha do velho ficou colada. O mecânico chefe não estava junto. O mecânico chefe não estava junto. Olha, olha eles aí. Eles dois juntos eu chego na meia idade. Nós já estava xingando o cara da outra peça. Eu estava. Cara, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Com duas borrachas, não era nem... Ele saiu atrás desse filtro. Imagina, eu cheguei aqui e não dá pra nem. O Kiki matou a charada que ele olhou agora o filtro velho e falou ó. Tu não viu que esse filtro não tem borracha? Eles se olharam os dois assim. Aí eu meti a mão e a borrachava ali. Eu tive que estar no lugar da borracha, a outra. Bom, então agora o filtro está no lugar da forma correta, né? A gente viu a vareta aqui e ficou no mínimo óleo. Deve ter... baixou um litro. Tem que encher o filtro ainda, né? Então a gente tem que botar mais um litro depois. Tá, mas agora pra funcionar dá. Vamos ver se vai apagar a luz do óleo, Kiki. Pode arrancar aí, vamos ver. Vamos ver se vai encher os lichos. Não faz diferença. Não faz diferença só. Vamos ver. Pode, Alex. É o seguro aqui. Apagou a luz do óleo, apagou? Apagou? Tá, a luz do óleo tá apagada. A bateria tá um pouco... Que bom, velho, velho. Tava apertando aqui, tá vazando por tudo. O que que é? Ele ativou aqui a gasolina. Basou o que? O que é que tá fazendo? Tem fogo. É fogo. Não, eu olho. Não tem um cheiro de animados, não, desliga a bateria Putz, o que houve aí cara, peraí, ele tem segredo Aqui ó, é dentro do chicote aqui, peraí, segura a câmera aqui Dentro do alternador, dentro do alternador O alternador aqui, é, o alternador está quente Deixa eu ver aqui Vou ligar aí de novo um pouquinho pra ver Vou ter que ligar pra ver de onde é que sai a fumaça Vou ter que ligar aqui 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 Ah, agora sim ó, terminou da queimar o alternador, a luz da bateria está ligada direto Ah, é uma queimada Tem que ligar aqui Vou ter que ligar aqui Vou ter que ligar aqui Cuidado Não, tô ligado aqui Tem muito facil Agora vamos fazer uma coisa, o marcador de combustível lá está no mínimo, vamos botar a gasolina, vamos botar a gasolina no tanque, vamos ver se a bomba está boa, senão a gente vai ter que tentar destrancar Será que não puxa aí? Não consegui, é elétrico eu acho, abre ali, vê se tem botão ali para abrir, Kiki olha aqui no chão, olha aqui no chão, que sujeira, tá louco, vamos botar a gasolina no tanque, vamos botar, ver o que que dá Bueno, vamos botar uma gasolina aí agora, né, segue só esse galãozinho, ó E o porta-malas não deu para abrir, eu não consegui abrir lá Deixa eu ver se tem barulho de bomba aqui Deixa eu ver se tem barulho de bomba Ah? Espera aí, vai Ele deve puxar só na hora que bate a hang, nem o ômega Não, não, não tá puxando não Não tá puxando E brava essas vidras agora, hein Ei Vai ter, que que para, para que não tá puxando Ih, tem até uma chave de roda aqui no meio, ó Para quem não sabe da história, o traseiro veio quebrar nenhum A bomba é bem fácil aqui, vamos, vamos Espera aí, vamos tirar esse para-choque Espera aí, aí, tá Tá bom, deixa eu tirar aí, ó Eu nem vi como é que tá esse para-choque, se tá inteiro Se inteiro? Só tem que ir por mais Ah, é só pintar ele aí, tá bom Tá bom, tem que ir Faz Que 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 isso? Ligueu meu braço Vem fechar o pênis Vamos fazer o seguinte Vou virar a chave aqui É, vira a chave, só para ver se vem gasolina aqui Só liga Pô, já tem gasolina lá, cara Já tem Então Vamos dar boa Por que que não? Mexeu aí, foi isso Foi aí, agora puxou Não Isso com a parte de dar um dedo Não acelera Não puxou mais Puxou? Um pouquinho pouco aí, né E aqui Fiz um forguinho Peraí, peraí Vai Só bate arranque, não acelera Tá funcionando aí? Tá Tem pouca gasolina Até mais 5 litros ali Tem muito pouquinho Tinha 4 litros ali, 4 litros pouco É Bom, pessoal Então, ó Vectrão Já funcionou É Agora o Kiki foi ali Buscar uma gasolina Vamos ver se a gente consegue fazer o carro funcionar Com a gasolina do tanque, né, Eric? Que a bomba tá funcionando Não sei por que que não Agora é combustível, acho que tem pouco É pouco, eu acho E estão aproveitando já pra fazer um churrasquinho aí É Olha aí, ó Entrecozinho Maminha É O Eric é o assador oficial aí do canal do Eric Fazia tempo que não saia churrasco no canal aí Fazia tempo, fazia tempo Se esperar as mulheres, né Não chegando de hoje Não chegando de hoje E o Kiki? Bah, o Kiki foi buscar a gasolina O Kiki saiu antes delas E não chegou E foi buscar também um litro de óleo mais, né É, o óleo Ó, chegou agora aí o Kiki com mais gasolina Vai botar quantos litros de gasolina aqui? Já botemos quatro, nove Vou botar esse mais aqui, ó Esse aqui é, quantos litros esse aqui? Quatro Isso é três Doze Doze litros de gasolina Nove, é Doze Agora tem que puxar na bomba Olha a qualidade do nosso assador aí, ó Eita, muito boa a carne, Eric Boa Já tá em carne assada Tá muito boa a carne E aí, Vanessa E aí, Vanessa Nós estamos só te esperando aí E aí, ficou muito boa a carne Esse assador é muito bom, sério É, quase não cheio de tempero Vou ter que comer Esse assador é o cara É Então o Kiki vai botar outro óleo de outra marca Porque não tinha da mesma marca, mas não faz diferença Isso é da mesma viscosidade, né Vamos bater a chave e ver o que vai dar aqui Bater a chave aqui Ô Kiki Mas é muito massa o computador de bordo, quem? É O computador de bordo é muito massa É 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 Á É, ele tá pegando só porque o Gui tá botando lá a gasolina. Olha aí, ó. Viram? Ó. Eu tô sentindo o cheirinho. O cheiro tá maravilhoso. O cheirinho assim, ó, defumando a gente. É um cheirinho de, sei lá, de gasolina com alto, sei lá o que é isso. Não, o que que acontece? O carro tá, pra mim, com os bicos trancados. Também assim, vem atrás do escapamento, não quero sentir o que é isso. Não, eu não vou ligar mais. Eu só liguei só pra mostrar pra vocês, ó. Não, mas eu não tô arrumando. Não, eu não tô arrumando. Ó, ótimo, eu gosto. Cheguei aqui, cheguei a uma conclusão. Só pode ser os bicos injetores, cara. Porque, ó, tem pressão no combustível na flauta. Eu tirei aqui a mangueira, tá uma baita pressão no combustível. Testei com a caneta e teste, tá oscilando o bico, tá funcionando. Tá chegando corrente no bico, tá? Então só pode ser o bico injetor, ó, porque tu bota a gasolina e ele pega. Tá os quatro bicos trancados, ó. Ah, então, trancado. Entrou o bico e... Será que adianta? Isso aí tem que botar na máquina pra limpar, né, aqui. Vamos ver se vai... Não, nós limpemos. Não destranca o bico, sim. Tá, eu já comecei a tirar, ó. Já desencaixei aqui os conectores deles, ó. Barbaridade, olha esses bicos injetor. Olha isso, cara. Como é que ele funcionou a primeira vez? Não, ele funcionou só botando gasolina. Só botando gasolina no corpo aí. Esse é com trava, esses bicos, né, né? Como é que é a trava dele aqui? Aqui, ó. Corre pra cá, acho. Aqui, olha o estado do bico, cara. Ele tem posição aí, né? Vamos fazer um teste louco aqui? Vamos ligar essa flauta aqui, fora aqui? Isso, pra ver se ele vai sair da minha, né? Aí, vai. Bate a rainha, vamos ver se vai. Para. Nada, 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 nada. Nada. Nenhum grama de gasolina. Os bico estão uns quatro trancados. Esse aqui é gaúcho. Panequinha personalizada pra gente, cara. Ó, que o escritor mandou pra gente. E aí, será que funciona ou não funcionam os bicos, Eric? Vai tirar os bicos. Acho que tem que botar quatro bicos novos aí. Eu acho. 500 pilha em bico. Então, ó. Kiki tirou os quatro bicos e passou um ar comprimido deles. Eu não sei se vai adiantar aqui. Não encaixou direito isso aí. Não, mas isso não encaixou. Bom, então, ó. Encaixamos aí os quatro bicos. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai sair gasolina nele aí. Pode virar ranque aqui. Saiu. Está entorto? Um só. Deu, deu. Para, para. Um funcionou. Um bico. Vou matar um lugar que é esse. Um bico funcionou. Não, vamos limpar. Vamos mexer nos outros até novo. Vamos passar mais um ar. Só esse aqui funcionou. Hã? Só esse funcionou. Kiki, o que que tu tá fazendo aí, Kiki? Tô batendo sopa. Sopa nos bicos. Peraí, peraí. Tu tá batendo, tá saltando uns pedaços. O que que é isso aqui? O que é? Saltou umas coisas aqui, ó. Ali dentro do bico, ó. Olha aí. Tem muito tempo... Ah, então não vai prestar esse bico. Tem muito tempo parado. Tem muito tempo parado cada bico mesmo. Um cem de poucos cada bico. Cada bico. Bate o Henrique, vamos ver. Ó. O 1 e o 3 tá esbichando. 2 e o 4 não. Esse aqui não. Esse aqui não. Tá, deu? Segurei, segurei que eu vou. Vai botar mais ar. Passar mais ar. Não, tem que fazer ele funcionar. É. Foi esse aqui, né? Que não funcionou. E o churrasquinho aí, como é que tá agora? Ó, tá uma delícia. Esse franguinho tá top. É isso aí. Tem que ter as mulheres que apoiam. Senão não dá certo, né? Vai para o espinho agora. Vai, Dali. Vai lá, Dali. Bota esses dois aí no lugar. Bota esses dois no lugar. Ah, o que que é? Vai funcionar em dois cilindros. Ó. O Eric tá aqui, liga tudo. Ele tá funcionando no pisca, farol. E o vidro? Não abre o vidro, não. Não abre o vidro, não. Ai, Dali. Qual é o problema aqui, mano? Ah, não vai funcionar, velho. Olha aí. Olha aí, ó. Ó, tá funcionando o vidro. Olha lá, briga lá, ó. Ó. Olha o trajeiro aí, ó. Isso não funciona do motorista. Não, do motorista não. Olha aqui, ó. Ó, luzinha. Tem contatinho aqui, ó. Ó. Ó, aqui, ó. Aqui tem luzinha, não. Deve ter luz. Tem luz. Ó, olha aí, ó. Ó, de um lado. Do outro lado é queimado. Aí tá queimado. Aqui também tem, ó. Aqui não deve ter. Tem. Funciona um dos. Ó, arrumou o cabelinho. Tem tetos. Ah, não tem tetos. Não tem tetos. Isso aqui funciona também, é? Não, isso que eu achei que não funcionava, que tem essas marcas aí na tela. Buzina. Não. Olha, ó. A senhora, mas o fita fora tá com o fio solto. Olha só, né? Tem um painelzinho aí, mas tem um aqui, ó. Tá bem fraquinho, né? Olha aí, ó. Forte, fraco, forte, fraco. Teste, senhora. O que que você botou aqui? Para não sair correndo do carro. O que que você faz? Aperta o da trava, vê o que acontece. Nada, já apertei já. Nada. Deve estar sem... O ventilador funciona, o ventilador. Funciona, ó. Não liga se tá fazendo essa. Eu sei um... Eu mandei tu ligar, ele é... Não, não liga, não. É, é. Dormiu, dormiu. Tá pegando fogo. Ô, Eric. Bate arranque aí, vamos ver, cara. Tá aqui? Pode ligar, pode pegar. Vai pra pegar agora. Pode melhorar. Ah, ei. Tem que ter um biquíno, né? Tem que ter um biquíno. Tirando o rapel, né? Ah, não. Tem que botar um acelerador aí que tá acelerando lá. Espera, eu não acelero aí, tê. Vai. Paralhinho, paralhinho. Parelhinho, parelhinho. Que que? Vai ser falhando, tá falhando. Tem dois bico que tava ruim né aqui, não botei a lenda na boca, o hidráulico que tá funcionando Olha aí ó, esses bico começam a fazer um monte de batido e ar que batei nele, tu viu como ar adianta? Galera, a gente ainda não tem uma máquina de limpar bico né, então o que que limpou os bicos com ar e dando batida no bico? No meu moço eu limpei com perosene e ar, ficou bem bom, só os bicos O bico que eu comprei do cara não funcionou, eu fiz funcionar Tá boa a hidráulica? Ó, não foi nem barulho, não vou molhar nada ó, tá enterrado Deixa eu comprar esse carro O escapamento tá se desmanchando aqui ó E aí caiu Tá virado, tá virado Abriu o vidro É, vidro elétrico é Não tem como fazer aqui só com uma coisa ali Isso aqui é só trocar cabinho Não, já valeu, valeu 1.750 O motor tá funcionando é o que vale Diz que esse motor vale 10 mil, galera Claro E aí que só esse motor vale 10 mil Agora uma coisa, uma coisa, olha aqui, dá umas pisadas na embreagem ver como é que ela tá aí, tem nada né? Nada, 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 nada Tá, então vamos, vamos, eu quero resolver isso ainda hoje Motor Tá jóia 100% Ô galera, pô, fiquei feliz agora, o motorzão funcionou Bom, agora pra andar falta o que? Embreagem Embreagem Vamos na embreagem Então galera ó, a gente tem a máquina pra sangrar freio e dá pra sangrar embreagem também com essa máquina Então já vamos usar ela aí ó, vamos ver se a gente consegue na embreagem Tá, essa embreagem é hidráulica É, tá sem líquido aqui, líquido de freio é junto com a embreagem, os dois trabalham junto Sem líquido Tá sem líquido, tá vazio Bom pessoal, então a gente abriu ali a sangria da embreagem E conectou uma mangueirinha aqui nesse reservatório que vem junto aí na máquina Pra gente ver o fluido velho vindo, né? Então vamos ligar agora Vamos ver se vai funcionar Ó Tá abriu bem Ó, tá enchendo lá Ó, tá vindo lá ó Tá abriu bem Tá vindo, tá vindo Chegou Ó, tem que sair todo o ar agora Tá saindo limpo Tá saindo ar, ó Tem que sair o ar Tem que sair o ar Não tem nada, tá seco, seco, seco ó Ó, tem que sair bem o ar ó Não, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, saiu o líquido limpo Não saiu, na verdade é que não tinha nada de líquido aí dentro, né? Então agora a gente fecha a sangria Coloca o líquido de volta Não, não, só fecha a sangria Tá cheio, o reservatório ficou cheio, entendeu? Tá tudo cheio de líquido, é só fechar a sangria e pronto E vai ficar embreagem Vai Deu embreagem Deu? Deu? Debrei, vai, vai E o espelho, ele caiu agora Deu embreagem Deu embreagem Como é que faz pra ver se tem embreagem aqui? Vai enganar a marcha Ó Ó galera, ó Tá enganando as marchas, ó Ó Deu embreagem, ó Tá pronto Já dá pra dar amanhã nele Vamos dar agora, agora Vamos sair não Vamos agora, agora, agora Tem luz Tem, tem tudo Fecha aí, vamos dar uma volta na quadra Só pra ver a suspensão Tá, só que nós vamos ter que limpar um pouquinho o carro, galera Só um pouquinho É, porque hoje não vai dar tempo de limpar o carro, né? Tarde já Já é meia-noite, eu acho Mais, eu só venho ali e limpar nessa Então galera, vou ter que dar uma aspirada Vou aspirar só onde o Eric vai sentar Eu vou ser um cara bom pra ti Eric Ah, vou ser um cara bom Pra ti Eric, eu vou sentar no vidro, entendeu? Valeu Bom, então dei uma limpada aí, ó Tira, olha o banco, cara O banco é novo 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 O que que tá passando o Strom dele indo para a brisa Que ele tá com medo que não vai enxergar Ô, o que que é? É por dentro, eu acho que é É por dentro, eu acho que é É por fora da minha É por fora da minha É por fora da minha Tchau, Eric A gente não conseguiu abrir o porta-mala, né? Basgui Vamos abrir pra quê? Não, vamos abrir pra aí É só, aperta aí, vamos ver Não, eu dei cadê, esse é divertido Ah, então é só ir Não, os dois vão Não, só aqui, só aqui Aqui abriu Aqui também E essa porta não abre? Não Não tem nada no porta-mala, nem esteve tem Tem vidro Então tem triângulo Levanta as coisas aí, vamos ver Olha, tem vidro aqui Tá escuro ali Tá escuro ali Eu nunca vi um vidro tão sujo Aqui Vai estragar o microfone Vai estragar o microfone Vai estragar o microfone Primeira andada no chão E os vidros baixou? Baixou todos os vidros baixos Baixou? Todos os vidros funcionam Tudo funciona O que que é? Agora? Errei O que que é esse dia mesmo? O que que me disse esse dia é o seguinte O carro veio, só pode dar tchau depois que pega Se não se não pode sair do ar, ó Pode abrir a gente aqui, né? É o que? É o cheiro? Ok, bota o seguinte aí para nós darmos a volta aí Até a hora está certa aí Meia-noite 26 E aí no botão, hein? Tá bom de andar, cara? Tá bom Tá firmezinho, firmezinho Firmezinho Firmezinho, cara Não bate nada O leite está bom mesmo, cara É freio, expansão Rato Mas ia sair um rato no teu colo agora Não tem rato porque está cheio de pelo de gato Os gatos já mataram os ratos Está em dois caneco Dá porque dois bicos estão travados Está em dois bicos só Não está andando bem, cara Olha aí, está louco? Não bate nada Não bate nada Não bate nada O carro é firme, cara Firme Tira, eu esperava lá nesse carro hoje Falei? Não bate nada A gente está na pedra aqui Não bate nada Nossa, vamos arrumar esses picos aí Mandar aí Perdeu uma peça Caiu o troço, né? Perdeu uma peça Perdeu uma peça Caiu uma lata Perdeu umas peças, cara Ah, o suporte e o radiador Perdeu o suporte e o radiador Caiu Caiu Só isso, tinha caído Só isso Ah, está quebrando Não, para soldar Não, soldar sim Olha o subidão Mano, não me janei por não Não é muito fiquinho Só o Bruno Magno Segundo aí Ai, ai, ai Ah, esse aqui é gordo Ligou a luz de gestão Ligou? Ah, isso aí é normal Isso aí é de fábrica Vamos ver se vai apagar Não, não Encosta aí, encosta Encosta, encosta Encosta Ah, vai deixar aqui no meio Para não empurrar É o óleo que a gente virou, né? Deu bem, ó O que que deu? Chegamos em casa Agora que desliguei o carro Tranquilamente, né? Só que a gente está assim O treinador O treinador queimou, né? Céu com a fumaceira, ó Então agora a bateria, ó Deu doce Vamos pegar aí, ó É, boa de carga Tá louco Esse aí pode estar carregado assim Bom, pessoal Então, vem aqui, Trão Até eu não levei fé nele No momento, né? Eu levei fé, levou Não, a hora que a gente não está conseguindo fazer ele funcionar Eu levei fé Eu não, eu vi que ele funcionar Ele pegou a primeira vez Ele pegou E além do funcionar, andou, né? Andou, cara Andou A embreagem ficou boa Cara, a máquina de sangrar é muito bom Ah, é? Sangrou Cara, sangrou Sangrou e eu só dei duas vezes pedaladinha E a embreagem ficou cem por cento Cem por cento, ó Muito top Empurro líquido, né? Empurro líquido, né? Tem um empurro rápido, né? Tem um top que demora muito É um negócio chato, né? Que é Cara, a embreagem hidráulica é um saco Quem já mexeu sabe como é chato Sangrou a embreagem hidráulica, né? Bom, pessoal Então, vamos encerrando o vídeo por aqui Porque eu acho que quase uma hora da manhã já, né? Eu acho que quase uma hora já 20 pra uma Então, galera Funcionou É, não, ó Cara, hoje eu vou deitar Feliz, cara Ó, sério Muito realizado Firme, firme Esse carro, olha o banho de tinta nele aí Beleza E vão bater no vidro E vão vender Ah Olha aqui, ó Ah, é E ele é bonito, olha aí Esse carro aí, então Deixa eu falar uma coisa Falei com o pessoal da Karina E eles vão nos dar o vidro prazer Então, muito obrigado aí, Karina Autovidros Obrigado aí, amigo Valeu mesmo Valeu pra você É, bom pessoal Então vamos encerrando o vídeo por aqui É, no próximo vídeo aí Vamos dar um trato desse carro Que tá sujo, né? Que, então no próximo vídeo aí Vai ser a lavagem Do nosso 10 anos sem lavar O parabriso veio pra passar Ah, o parabriso aqui que já limpou, né? Mas é Pra sair da rolê agora de noite É, senão tava muito ruim É, então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, não esqueçam de deixar o like É, e galera Quero agradecer aqui os nossos apoiadores AutoTroca Então é uma plataforma que veio pra modificar A maneira de trocar de carro Acesse aí o www.autotroca.com.br Já te cadastra, cadastra teu carro E em breve vão trocar o Astra com inscrita Então já vai cadastrando teu carro lá Então A Loja do Mecânico Loja do Mecânico Cara, usamos muitas ferramentas da Loja do Mecânico Muitas ferramentas top, então ó Só tenho a agradecer a Loja do Mecânico E a Forte G E a Forte G Cara, a realização desse canal Tem muito aqui a Loja do Mecânico É Sem palavras pra agradecer Quase 100% Claro Cara, a ferramenta é tudo Loja do Mecânico aqui É, e vocês tem desconto lá É só usar o cupom PROJECT01 PROJECT02 PROJECT03 Ou o PROJECT04 Por que 4 cupons? É, porque tu já usou um Ele só pode ser usado uma vez pro CPF Então tu usa o outro Então pode comprar 4 vezes aí com o nosso cupom de desconto Multilaser Multilaser Então central multimídia, compressor portátil, geladeira portátil, aspirador portátil Mais uma infinidade de produtos É lá no... Este é o Multilaser Eu tô quase sem vasca E é só usar o cupom PROJECTCARBR30 Pra ter quantos por cento de desconto? 30% 30% Ele descontou muito de desconto De inverno, de inverno Entrando de inverno Vai descontar o leio Vale muito a pena usar o desconto, galera Maxi Tintas Maxi Tintas Oi, Maxi Tintas Ô André, já vai vendo que cor é essa aí André, nem sei que cor é essa Isso aqui não tem nem cor aqui não Aqui é mais Ô Maxi Tintas Vamos ter que ver essa cor aí Galera Produtos top de linha Da Cher Williams Tintas Automotivas Produtos da Evox É lá na Maxi Tintas Se vocês tem desconto É 10% A primeira compra É só usar o cupom PROJECTCAR Mineiro Então um grande abraço Pro Luciano Mineiro Tá mandando peça pro teu cadete Ah, tamo junto Mineiro Então tem que andar Isso aí Então galera Até o próximo vídeo É com nós Peraí, peraí Um abraço pro Eric Tu achou que nós ia andar nesse carro hoje? Falando sério Falando sério Nem pensei nisso na verdade Eu pensei em funcionar ele Primeira coisa E tu o que? Mas é bom né Tu achou que ia funcionar hoje? Tá bom né Se fosse uma asembreada Dá pra andar Eu sabia Não, só achei que os bicos O bico tem que ganhar Tá não mano Ficou dois trancados ainda né Nós estamos dando dois bicos Ele tem que trocar os bicos eu acho Não, acho que tem que levar E botar na máquina Não, porque eles desmontam ele Ele... Ele... Não, acho que eles desmontam ele Não, acho que eles desmontam ele